Eu vou intervir para apresentar o projeto do Bloco de Esquerda e para intervir em geral a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, há duas questões que merecem debate e destaque sobre a venda de novo banco. Uma tem a ver com a forma como o debate e a decisão tiveram lugar, a outra tem a ver com o conteúdo ou com a substância dessa decisão de venda. Sobre a forma, o que há a dizer é que essa decisão deveria ter sido tomada na Assembleia da República. Nós dissemos-o várias vezes, desafiámos o Governo a fazê-lo, garantindo sempre que o Bloco não se colocaria de fora de uma solução que preservasse o controle público do banco, os interesses do Estado e da economia no longo prazo. Essa não foi a posição do Governo, não trouxe essa decisão à Assembleia da República, fez mal em não fazê-lo e isso leva-nos à segunda questão, que tem a ver com o conteúdo da decisão. A venda que o Governo tomou e que não trouxe à Assembleia da República é objetivamente má para o país, entrega ao banco um fundo abutre, compromete recursos financeiros do Estado até 3.890 milhões de euros no futuro, sem que a isso corresponda o controlo acionista da parte do Estado da sua participação de 25%. Mas isto, Srs. Deputados, leva-nos a fazer uma segunda pergunta, é se haveria alguma venda que fosse boa. Sabendo nós que o Novo Banco já tem 3.900 milhões de dinheiro público, cortesia de PSD e CDS. Sabendo nós que as contas do Novo Banco são bem diferentes daquelas que foram sendo apresentadas, cortesia de PSD e CDS. Sabendo nós que o comprador sabe que o Estado está pressionado por Bruxelas para vender o Novo Banco num prazo limitado, também isso cortesia de PSD e CDS. E é por isso, Srs. Deputados, que não basta, como o PSD e o CDS têm tentado fazer neste debate, fingir que não têm nada a ver com o assunto e dizer-nos que não querem uma venda, porque terão de admitir certamente que essa é uma postura que se reveste de alguma inutilidade política na medida em que não consagra uma proposta, uma solução nem uma alternativa. Aquilo que o Bloco aqui apresenta hoje, fazendo o contrário e apresentando uma proposta, uma solução e uma alternativa, é dizendo que contrapomos a uma venda, que nunca poderá ser uma boa venda nestas condições, a nacionalização e o controle público do Banco. Porque só isso impede que o Banco seja entregue a um fundo a butre, mas não deixa o Banco pendurado, sem ter um destino, sem ter um propósito, sem ter um designio para o país. Propomos assim um projeto de lei com a nacionalização do Novo Banco, em que a Assembleia da República toma o poder nas suas mãos e decide que o Novo Banco passa para a esfera pública, certamente assumindo os seus custos no curto prazo, mas sabendo que no longo prazo o Estado e o país têm o controle daquela que ainda é uma das mais importantes instituições financeiras. São esses os contributos que o Bloco deixa a este debate e esperamos também receber os contributos dos restantes partidos. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.